Fala galerinha do YouTube, do Facebook, vamos dar início aqui a mais uma obra Nós vamos fazer todas as divisórias aqui dessa super casa Aí, de drywall, aí tá o material Tem mais material ali, super fixe, tá? E mais chapa ali Então vamos fazer aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis quartos Seis quartos, vamos dividir um sobrado aqui Nós vamos fazer mais seis quartos Ele vai fazer aí um negócio bacana aqui pra nossa cidade Pra quem quer tá estudando, pra quem trabalhando aí Vem pra cidade pra trabalhar aí Tem um aconchego melhor, beleza? Então nós vamos dar início aí Levantar somente paredes, né? E enchapear e maçar Valeu, esse é o nosso primeiro dia Depois eu mostro aí o resultado do primeiro dia Valeu, abraço!